Mandelão 019, tá lançando as puras, tá lançando as puras Esse é o DJ Silva, o mago do Mandelão Esse é o Cauê original, filha da puta Pega referência, porra DJ K7, o mais brabo do Mandelão Não percebeu a paixão dele na sua portada Portada, portada, portada Portada, portada, portada Só o cadão rolando até de mais um cara O dia e a gente tem fã university Só o cadão rolando até de mais um cara Só o cadão rolando, já tem fã So o cadão rolando até de mais um cara Que que elas querem esforço Não percebi, me apaixonei na sua putada Na minha enxeta bebei, é só machetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Só sou cadão rolando a pós-marugada Esse é o DJ Silva, o mago do Mandelan Esse é o Cauê original, filha da puta Pega referência, porra DJ Menas e Sete, solta a putaria DJ K7, o mais brabo do Mandelan Não percebi, me apaixonei na sua putada Pó, se apreciou 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 Nosso cadão rolando a pés de mago A partir de agora O mundo é um ser eternado E ficaram senhas Pura A partir de agora Sempre se está A partir de agora A partir de agora